Prepare-se para voar mais alto com o DJI Air 3S, o drone que vai te surpreender com suas tecnologias de ponta. O drone de consumo mais avançado do mundo. Neste vídeo, vamos te mostrar tudo o que ele pode fazer. O Air 3S é o primeiro drone de consumo a contar com um sensor lidar frontal. Essa tecnologia, utilizada em carros autônomos, garante uma precisão incrível na detecção de obstáculos, tornando seus voos ainda mais seguros. E as imagens? Prepare-se para se encantar. O novo sistema de câmera dupla, com um sensor principal de uma polegada, captura fotos e vídeos com uma qualidade impressionante. Mesmo em condições de baixa luminosidade. Com o Air 3S, você terá à disposição uma série de modos de voo automáticos, como Master Shots, Quick Shots e Hyperlapse, que te permitem criar vídeos cinematográficos com apenas um toque. O drone oferece uma autonomia de voo de até 45 minutos, um sistema de transmissão de vídeo de alta qualidade. E é compatível com os óculos DJI Goggles 3, para uma experiência de voo ainda mais imersiva. Com o DJI Air 3S, você terá um estúdio de cinema nas mãos. Capture momentos incríveis com a qualidade de um profissional. Quer saber mais sobre o DJI Air 3S? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal da New Drones para mais novidades. Com o DJI Air 3S, a fotografia aérea nunca mais será a mesma. Seus sensores de última geração capturam cada detalhe, transformando seus momentos em obras de arte. A fuere e passagem de 할게요 É para os traços sequerias, você terá um bom praça. Estucionalmente em qualquer modo, realnet para pára. Traços pérens E ve São Things é ! A pararela novinado O Journal Dance Edição New Drones. Sempre com você. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar sempre informado sobre o mundo dos drones e tecnologia.